E na sexta reportagem especial sobre os 109 anos de Três Lagoas, hoje nós vamos falar da segurança pública. Desde o início da formação de Três Lagoas, a cidade sempre contou com o apoio da Polícia Militar, quando o município ainda pertencia ao estado de Mato Grosso. A reportagem especial é do jornalista Isael Espíndola, juntamente com o cinegrafista Ricardo Vinícius. A edição é do Marcos Felipe. Os relatos históricos narram que a Polícia Militar do então estado do Mato Grosso sempre se fez presente no distrito de Três Lagoas, que pertencia a Paranaíba, e depois, também desde o início da fundação da cidade de Três Lagoas, sempre com a missão de manter a ordem e a segurança, num efetivo bem menor se comparado com os dias atuais. Tempos difíceis, pois assim como o progresso que chegava pela linha férrea da noroeste do Brasil, bandoleiros, invasores e salteadores também desembarcavam por essas terras. Mas foram através dos bravos e corajosos policiais militares que, incansavelmente, a ordem era mantida na recém-fundada Três Lagoas. De acordo com o atual comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, para se garantir a segurança e a ordem, muitos policiais lutaram incansavelmente contra criminosos, como conta o major Ronaldo Moreira. A história da Polícia Militar aqui na região de Três Lagoas se confunde com a história da própria cidade de Três Lagoas. Desde quando a gente era em Três Lagoas era distrito em 1914. Há relatos no livro de Ubaldo Monteiro, que, em 1923 e 1927, policiais militares foram mortos aqui, vítimas de criminosos, que, inclusive, um deles foi uma evasão do quartel para roubar o armamento. Então, foi uma época conturbada, que era justamente na época que estavam criando a noroeste do Brasil, que chegaram as ferrovias aqui no estado do Mato Grosso, ligando Bauru a Corumbá. Então, isso também trouxe um aumento populacional aqui e também a vinda de criminosos para a região. E, apesar disso, na época, aqui ainda o efetivo policial era muito baixo, porque o antigo Mato Grosso era muito extenso, era um território muito extenso, e a Polícia Militar aqui, que eram de 156 homens na região sul do estado do Mato Grosso, eles se concentravam não numa unidade em Ponta Porã, aliás, uma unidade em Bela Vista e uma unidade em Corumbá, e Ponta Porã era um destacamento. Com o tempo, em 1943, criou-se o território de Ponta Porã e criou-se também uma Guarda Nacional para proteger esse território. Com isso, as Polícias Militares, que era a Força Pública à época, saíram da região de fronteira e se concentram mais no centro do estado e região de Três Lagoas, aqui da Uana e Três Lagoas, que eram as cidades que aumentaram as guarnições de policiais. A Polícia Militar foi criada em 5 de setembro de 1835, com a denominação de Homens do Mato. Nessa história, é importante ressaltar que o estado de Mato Grosso era imenso. A locomoção era muito precária. Mesmo com as dificuldades da época, para se locomover, a Polícia Militar sempre teve o seu efetivo na terra das águas. Se hoje a Polícia Militar conta com viaturas potentes e bem equipadas, nos primórdios a situação era bem diferente. Relatos de que policiais militares precisavam usar cavalo e até mesmo andar a pé, dias após dias, para efetuarem uma prisão. As dificuldades eram muito grandes aqui. Nós temos relatos aqui de um policial que, para efetuar uma prisão, ele caminhou dois dias a pé, porque não existiam estradas. Ele foi a pé dois dias, ele e um companheiro de trabalho, para prender o indivíduo, sem comer, porque não existiam provisões suficientes, para fazer a prisão e conseguir manter a ordem pública na região de Três Lagos. Então a gente percebe que as instituições hoje funcionam, a Três Lagos existe hoje, e as instituições são plenas por conta da polícia, que fez segurança pública, principalmente da Polícia Militar, desde a criação de Três Lagos, quando ainda era um distrito. E muitos fatos e sangue foram derramados por essas terras para se manter a ordem. Um episódio curioso no município de Bauru, a ordem era limpar as ruas e tirar delas os desocupados, e decidiram mandar de trem para Três Lagos. Existe um relato que conta essa história, que policiais de Bauru colocaram aproximadamente 60 pessoas dentro de um vagão de trem e encaminhou para Três Lagos. Pessoas desempregadas, que eles consideravam desocupados e propícios a cometerem crimes na região. Eles encaminharam para Três Lagos. Quando chegou aqui, a Polícia Militar colocou de volta esses indivíduos dentro do trem, e pediu para que eles voltassem para Bauru, isso na década de 30, salvo engano, em 1932. Os anos foram se passando, mais tarde, com o advento da República, Homens do Mato passou a denominar-se Força Pública, conservando essa denominação até 1934, quando passou a denominar-se Força Policial Militar. Com a divisão do Estado e a criação de Mato Grosso do Sul pela Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, criou-se também a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, que estaria emancipada a 1º de janeiro de 1979. Por aqui, a Polícia Militar também ganhava um quartel. A história narra que os policiais militares utilizavam de residências em vários bairros de Três Lagoas como destacamento. Em 8 de novembro de 1972, a Polícia Militar tem, enfim, o seu primeiro quartel, onde hoje é a Junta Militar. Antônio Paulino da Silva entrou na Polícia Militar em 1964. Ele lembra que os tempos difíceis e perigosos ficou no passado e conta como era ser policial naquela época. Olha, Três Lagoas naquela época não tinha muito problema de criminalidade não, hein? Era uma cidade bem pacata. Era companhia, o efetivo de companhia é entre 30 e 40 policiais militares. Aí nós tínhamos os destacamentos aqui, Brasilândia, Selvíria, Aparecido Taboado, Paranaíba, tudo pertencia à 2ª Companhia Militar de Três Lagoas. A Polícia Militar tem um papel fundamental nesses 109 anos de Três Lagoas. Homens e mulheres que optaram em ser policiais colocam suas próprias vidas para manter a segurança da família Três Lagoense. Hoje nós vivemos numa situação boa de segurança pública, uma estrutura boa na nossa instituição, do nosso estado, mas nós só conseguimos existir dessa forma porque os nossos antepassados, os nossos policiais que aqui pisaram primeiro, tornaram isso possível. Lutando muito porque na época as condições, como eu disse, eram ruins. Os veículos não eram muito bons, havia poucos veículos, poucas estradas para se fazer cumprir a lei no território. Antigamente era muito mais difícil que hoje. Mas se existem coisas boas hoje na nossa instituição, foram os policiais que por aqui passaram antes, que a deixou assim. Música